E aí, velho, vamos mostrar o carro do cara aqui. Abre ali. Abre a porta. Aí gosta de caminhão, é, migão? Sabe abrir a porta, né, velho? Estudando a cena, pra não dar errado. Agora me diz aí, como é as meninas que querem mídia? Peraí, peraí, peraí. Como é, como é? Como é? Como é? Como é? Não, você tá duro, engolindo a alavanca, pô, velho? Foi. Peraí, sai, oxe, oxe. Agora estamos aqui com, como é seu nome? Nego Piche e Flogs. Eita. Tamo gravando aqui o vlog do vlog. O vlog do vlog. O vlog. Ô, velho, é o que isso aí? Olha lá, velho. O vlog do vlog. Meu Deus do céu. Ele tá muito louco. Parece o parênteses. Parece. Mais um dia no alajado facção. Não, o miauzinho tá tendo, poitiva. A galera dando grau. Galera ali tomando refri. Show de bola. Brilha pouco. Olha aí, o filho de rapariga. Vai passar por cima de mim, hein? Estamos aqui. Vai, gordo. Manda um salve. Vira a frente. Mal educado. Não sei nem se tá pegando. Baiano. Um salve. Toda vida. Estamos aqui. Onde é que mais tá? Tua casa. Iludido, cara. Num sábado nada pra fazer. Tá o pai, doido. Gostar. Quem é esse? Dá, dá. Sim. E machuca. E machuca. Aqui ninguém rouba, não. Ladrão não rouba ladrão. Engraçadão. Tô sem mal e aço. Calma aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.